Nós nascemos da e na mecanicidade. Somos jogados nesse modo mecânico de viver pelos adultos que não tomaram consciência dessa mecanicidade que produz um viver imitativo, superficial, protocolar. Nós entramos nessa roda e vamos imitando outras mentes igualmente mecânicas. Não há uma educação que aponte para a percepção dessa mecanicidade. Ao contrário, a educação trabalha para a produção e manutenção dessa mecanicidade e para que a mesma não seja percebida e muito menos questionada. Mecanicamente, somos jogados nos sistemas de crença organizados de nossa família de origem e num currículo escolar mecânico e mecanizante. Inicialmente, a percepção dessa mecanicidade torna-se quase que insuportável, mas com o amadurecimento da observação passiva não reativa, não ocorre a identificação com essa sensação maçante. A observação vai neutralizando a identificação, mas ela não dissolve por completo essa sensação maçante. Por isso que afirmamos da necessidade de uma mutação natural e encausada, porque tudo que surge dessa mente primitiva, dessa mente adquirida com base no medo, ela acaba se transformando em mecanicidade. E não adianta tentar falar sobre essa mecanicidade, sobre esse sentimento maçante, com aqueles que ainda não despertaram para a percepção desses sentimentos. Essa mecanicidade acaba sendo protegida por essas pessoas. O filme Matrix deixou isso bem claro, usando como arquétipo dessa mecanicidade, os sentinelas como máquinas com movimentos frenéticos. Há também aquela passagem em que o Morpheus caminha com o Neo pela Matrix e vai falando, está vendo? Todos esses aqui, engenheiros, professores, médicos, pastores, todos eles vão proteger o sistema. Aquela cena que acaba terminando com a mulher de vermelho metendo uma arma na cara do Neo. Essa mutação não pode ser alcançada também por droga nenhuma, por nenhum tipo de influência externa, ou mesmo da parte consciente dessa mente limitada, dessa mente adquirida que está fundamentada no medo. Toda influência externa não resulta, ela não funciona, porque ela mostra-se sempre como algo efêmero, passageiro, portanto ilusório. Essa busca por influência externa é uma parte integrante da mecanicidade, que sustenta a mecanicidade. Então, essa mente estúpida, limitada, imitativa, mecânica, nos mantém enredados nessa teia de um cotidiano mecânico, de relações, de compromisso, família, trabalho, expectativas cultivadas, necessidades fabricadas, onde se percebe, quando o olhar está mais apurado, a ausência de autenticidade e de conexão verdadeira com tudo e com todos. Então, em última análise, nós estamos reféns dessa mente primitiva, dessa mente mecânica. E nós não temos como alterar a nossa realidade cotidiana de modo substancial por meio dessa mente primitiva. Então, se não ocorre uma mutação natural, encausada pelo nível consciente dessa mente primitiva, esse consciente bem limitado, permanece só a opção da observação não reativa diante de tanta estupidez constatada tanto no movimento interno como no movimento externo. Essa mente primitiva, ela não tem como saber o que é a real realidade de viver. Uma realidade que não seja prisioneira da mecanicidade e da superficialidade. Ela é totalmente incapaz de tocar o que quer que seja com significativa profundidade. Tentar qualquer movimento, além de observar essa estupidez interna e externa, é completamente fútil. Nós somos prisioneiros da limitação dessa mente que foi construída ao longo de anos de não observação. Nós somos prisioneiros de uma prisão semiaberta. E essa percepção, ela nos lança numa absurda solidão não reativa. Você pode tentar fazer qualquer coisa para escapar dessa solidão, mas ela permanece sempre como base. Ela está sempre lá. Ela está sempre aqui.